Folclore para algumas, o momento de denunciar uma dura realidade para outras, o Dia da Mulher é em vários locais do mundo uma oportunidade de chamar a atenção para as violências feitas às mulheres. Aqui, em Nova Delhi, na Índia, cerca de uma centena de manifestantes denuncia as violações perpetradas no país e exige que o governo as proteja. Em Joanesburgo, na África do Sul, a música foi a forma escolhida para dizer stop à violência contra as mulheres, num país onde as violações e os assassinatos de mulheres estão na ordem do dia. A nível mundial, sete em cada dez mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Por fim, esta situação é um dos objetivos da UN Women, a agência da ONU para as Mulheres, que lançou neste 8 de março uma canção que visa deixar uma mensagem de unidade e solidariedade. Sismul def� de uma, de todas as mulheres são vítimas de unidade e mudançaria. Trita nutshelles, finalmente. Versículo 11 Versículo 1 Versículo 10